e hoje é sabado dia de piscina o que é isso preto hein gente 1 2 3 e 1 2 3 e hein galera do meu canal do recorde uma convidada de sempre e antes da gente lá para casa ela decidir tomar banho de piscina pode só que tem que trocar né é vou colocar o look minha nossa senhora do céu minha gente sequer terra vem cá julia aqui dá detalhe daquilo eu mostrei uma piscina o tamanho quanto tamanho tem essa piscina fazer uma turma mulher para descer sim o mundo também tem um terrenão ali ficam os cachorros não é que cuidar da casa mulher os cachorros mulher para de fazer isso é uma bagunça mas ela dá comida os cachorros mulher não percebi que os cachorros bem gordão só é algo mesmo que você vai fazer para de dizer isso tô brincando Camila tô ficando levantando muito falso pode deixar tu não pode nem falar o recado ia caindo viu deixa eu ver essa mangueira é uma mangueira muito boa que ela chegando que ela chegando aqui bem normal aqui é o muro da casa de Camila gente olha já veio ali fora e ali já sai do outro lado que ali a área e é isso eita mulher não faz isso não tá bom é que nós não sabe aditar vídeo aí tá passando música na cara do porra caiu meu bem e aí